Fala, torcedor quadricolor! Bruscão News no ar em semana de decisão. As informações sobre a primeira partida que decide o campeonato catarinense 2024. Tem o serviço do jogo, também tem entrevistas exclusivas e também como foi a semana de treinamentos do Bruscão. Então, com a camisa São Nogueira, está abençoado o nosso Bruscão News. Transcrição e Legendas Pedro Negri Trabalho total e foco no objetivo. Essa foi a semana de trabalho do Bruscão para a primeira partida da decisão do campeonato catarinense. Na sua grande maioria, os treinamentos aconteceram aqui no campo do Olaria, em Guabiruba. O nosso técnico, Loizinho Lopes, não vai poder contar com o volante Rodolfo Potiguar, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não atua na primeira partida da decisão. Veja como foi a semana de treinamento, veja algumas imagens exclusivas da TV Bruscão e também sobre a semana de treinamento. O Bruscão já entra em concentração na noite desta quinta-feira e na sexta-feira ainda treina no CT do Barra. Assim, aí finaliza a preparação para essa primeira partida da decisão. Como você está vendo, estou usando a camisa São Nogueira, uma das novidades da semana, o lançamento que aconteceu na Bruscão Mania, com destaque então para o nosso paredão, nosso goleirão, que está se tornando simplesmente São Nogueira para o torcedor do Brusque. E essa camisa já está à disposição à venda na Bruscão Mania, por apenas R$ 59,90. Vai lá e adquira a sua camisa São Nogueira para abençoar o seu dia. As entrevistas exclusivas do Bruscão News hoje trazem dois atletas. O primeiro é o meia Dionísio. Ele, que ganhou a confiança do técnico Luizinho Lopes, vem se destacando nas últimas partidas. Ele fala sobre a rápida adaptação aqui no quadricolor. E a próxima entrevista é com o atacante Paulinho Mocelin. Recuperado, volta a ser opção também para as próximas partidas do Brusque. Veja aí. Verdade é que eu já tinha alguns companheiros que eu joguei antes, Ian, Suirã. Então eles me ajudaram muito aí nessa adaptação. E feliz de poder ajudar o clube, tanto dentro como fora de campo. E agora é um campeonato à parte. Fizemos um grande campeonato até aqui, mas agora são dois jogos super decisivos que vai decidir o campeonato. E eu creio que nossa equipe está bem preparada, bem treinada para fazer dois grandes jogos e com fé em Deus sair com o título. Desde o início do campeonato a gente tem jogado ali em Camboriú, né? Mas nessa final aí a gente precisa muito do apoio da torcida, principalmente no jogo ali em Itajaí. Vai nos ajudar muito e espero que o torcedor possa lotar o estádio e que a gente possa fazer um grande jogo. A feliz poder estar voltando, onde fiquei duas semanas fora, né? E foi um trabalho de muito esforço de todo mundo para mim poder estar de volta. E feliz poder estar retornando. E ainda mais agora, duas sinais. E espero estar apto a poder fazer o que eu mais gosto e ainda mais numa final. E feliz poder estar retornando. E agora é trabalhar. E espero que possa estar aí no final de semana com todo mundo e fazer um grande jogo. Neste sábado, torcedor, você está convocado. O Brusque faz a primeira partida da decisão do Campeonato Catarinense contra o Criciúma, às quatro e meia da tarde, no estádio Dr. Ercílio Luz. E você, torcedor, é o nosso décimo segundo jogador. Está mais do que convidado. Está convocado para ajudar o Brusque nessa partida tão difícil. Ingressos já estão à venda. Na Secretaria do Clube e na Bruscão Mania também. Onde o valor vai de R$ 50,00 da descoberta a R$ 200,00. Para o torcedor visitante, para o torcedor do Criciúma, a venda somente de forma online. No site ingressonacional.com.br. Então, torcedor do Brusque, vá, compre de forma online. Vá, compre de forma física na Bruscão Mania ou na Secretaria do Clube. Mas o importante é que você esteja lá no sábado, ajudando demais o clube nessa decisão tão importante. Te vejo no estádio. E o convite também para você acompanhar a transmissão da TV Bruscão com a narração ao vivo do jogo, dessa primeira partida da decisão. Abrimos a nossa transmissão já a partir das 15 horas e 30 minutos. Você pode acompanhar todas as emoções, então, aqui no canal da TV Bruscão. Sempre tem entrevistas exclusivas, tem bastidores de todos os jogos. E tudo que acontece no clube, você acompanha também aqui na TV Bruscão. Não é inscrito no canal? Inscreva-se, dá o joinha e sempre fique por dentro das informações. Beleza? Esse foi o nosso Bruscão News, especial na semana de decisão. Te espero no estádio também, para acompanhar e torcer demais pelo Brusque nessa primeira partida da final. Brusque Criciúma, estádio Doutor Ercílio Luz, em Itajaí, início às 16h30. Vamos lá, Bruscão, para cima, em busca deste tricampeonato tão desejado. Falou? Valeu. Bom final de semana, bom jogo, Bruscão.